Está bem, não esquece, assim, não esquece. Bem, é isto. Como é que lhe era? Deixa eu ver. Quero acho que eu... Continua, continua, vai. Podes dar deixa, David, podes dar deixa de primeira frase e cantor. Quero, se tiver um bico. Se tiver um bico, corta-se a navada, tira-se uma tripa, faz-se uma multada. Tira-se uma tripa, faz-se uma multada. A patinha da raça sempre diz bom dia. Um resumo que passa, diz muito bom dia. Se tiver um resumo que passa, diz muito bom dia. Tira-se uma tripa, faz-se uma multada. Tira-se uma tripa, faz-se uma parte. Tira-se uma lei, tira-se uma tripa, tira-se uma tripa. Tira-se uma tripa.